11 horas, 22 minutos em Manaus, um bom dia pra você que a partir de agora sintoniza o SBT Canal 10. Está no ar a edição de hoje do programa da Comunidade. Nós falamos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo na zona centro-sul da capital. Seja muito bem-vindo a participar conosco. Os telefones do Agora aparecem na tela. Você também é nosso convidado, claro, pra enviar a sua imagem, sua sugestão de reportagem, o seu vídeo, pelo nosso número do WhatsApp, 8177-296. Ao longo de toda esta edição, a equipe de produção do programa Agora estará atenta, apostos, aguardando sua ligação e, claro, a sua participação. Vou pedir ao Cristiano Loureiro que, nessa abertura de programa, mostre pra gente aí, no detalhe, a primeira página da edição do Agora Impresso de hoje. Coloca na tela aí, Cristiano. Está aí o Agora Impresso pra você, trazendo, além, é claro, de todos os destaques, a promoção Semanas Premiadas. Seja atento, viu? Passe logo em uma das bancas, fale com o jornaleiro, recorte o cupom, preencha com a frase e participe da promoção Semanas Premiadas. Isso, claro, depois de ler todas as informações da capital, do interior, do Brasil e do mundo, o Agora Impresso de hoje, que traz pra você o encarte especial da Dona Fifi, com todas as fofocas e todos os detalhes do seu ator ou atriz favoritos. Estou aqui com o meu Agora Impresso, já dei uma passada aqui no caderno da Dona Fifi. Enquanto isso, Cristiano Loureiro, coloca aí aquele VT especial que fala das Semanas Premiadas. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora, Semanas Premiadas. Seja criativo e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Pra participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. 11 horas 24 minutos na capital amazonense. Depois dessa dica, você fica atento aos destaques de hoje do programa da comunidade. Fuga da cadeia. Oito detentos escapam da Raimundo Vidal Pessoa e Polícia Militar recaptura cinco. A Sejus vai investigar mais uma vez se houve facilitação. Você observa as imagens da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro da capital. Mais uma vez movimentada por esta fuga, os detentos teriam saltado do muro com a ajuda de uma Tereza, que é uma corda improvisada com lençóis. E ao longo de toda esta edição, nós vamos trazer detalhes sobre a recaptura, como essa imagem que você observa aí, de um dos detentos sendo recapturado no Igarapé do Educandos. Informações do interior. Menores do crime. Em Parintins, a polícia apreende dois adolescentes suspeitos de tentativa de homicídio. Eles estão na criminalidade, acredite, desde os 13 anos. E esta arma que aparece aí nas imagens... Coloca de novo, Cristiano Loureiro. Coloca nas imagens aí. Este revólver que aparece nas imagens foi apreendido junto com os menores. Nós também trazemos nesta edição informações sobre o recadastramento do Bolsa Universidade Municipal, que termina hoje. Atenção, estudantes que participam do programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus. Você tem até hoje para fazer o recadastramento e não perder o benefício. Destaque de comunidade. Moradores da Redenção denunciam a falta de infraestrutura e coleta de lixo no bairro. A situação é precária no local. E uma das ruas já é chamada de rua do lixo. Imaginem, só que absurdo. Mais informação. Muito mais comunidade. Eu convoco você que está aí do outro lado a participar com a gente ao longo de toda esta edição. Porque o Agora já está no ar. Estamos de volta com o programa da Comunidade. Você de casa já ligou para a gente para mandar o seu recado, para fazer a sua denúncia? Esperando o quê, hein? Liga logo, vai. Olha só essa dica que eu tenho para você. A Semana Especial Amazonas da Sorte está surpreendente. É mudança de vida com o fim do aluguel e passeios nas estradas e rios. Confere aí o recado. Suíga, babado. Chegou o Amazonas da Sorte. É só alegria. Na Semana Especial você pode ganhar um apartamento. Mais uma Lancha Aventura. Mais uma picape-estrada. Cabine dupla. Apartamento. Mais lancha. Mais picape-estrada. Só no quarto prêmio. Comprando você cede o direito de resgate à casa vida e ações sociais. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Apartamento. Mais Lancha Aventura. Mais estrada. Cabine dupla. Só no quarto prêmio. Pega e sela seu Amazonas da Sorte. Semana Especial. Gente, é sério. Um apartamento. Mais uma Lancha Aventura. Vê a 160. Mais uma picape-estrada. Cabine dupla. Só no quarto prêmio. De uma só vez você conquista o imóvel próprio. Ganha uma lancha para passear nos nossos rios. E ainda leva uma picape-estrada. Cabine dupla. Apartamento. Mais lancha-aventura. Mais picape-estrada. Cabine dupla. Só no quarto prêmio da Semana Especial do Amazonas da Sorte. E você ainda pode ganhar. R$ 16.600. Do primeiro ao terceiro prêmio. Atenção! É muito importante que ao pegar e selar o seu Amazonas da Sorte, você preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número de telefone e endereço legíveis. Se você tiver qualquer dúvida quanto aos nossos sorteios, ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte fazer parte da nossa família, entre em contato com a nossa central de atendimento. Ligue 4020-3871. Pegue e sela o seu Amazonas da Sorte. Semana Especial. Sua felicidade é aqui. Amaral, volto contigo. Obrigado, Márcia Lajmar. 11 horas 32 minutos. Você que está em casa ligado com a gente. Este é o Agora, o programa da comunidade. E está na hora de destaque de polícia. 11 e 32 para você de Tefé e de Parintins. Ontem à tarde teve início mais uma tentativa de fuga na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Pelo menos oito detentos conseguiram fugir da unidade prisional. Nós vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Vem comigo nessa câmera na tela do Agora e já já a gente comenta mais este caso. Solta a reportagem na tela. A fuga foi durante o banho de sol, por volta de meio dia e meia. Os detentos usaram uma corda de lençóis, mais conhecida como Tereza. Um carro e uma moto estavam aguardando para dar apoio aos detentos. Houve corre-corre e troca de tiros com a polícia. A gente se identifiquei com uns tiroteios da polícia atirando atrás. Aí já estava fugindo num bode para o outro lado. Aí a polícia continuou atirando. Aí tá, eles fugiram e com poucas horas o outro apareceu no bueiro. Este foi o local de fuga de um dos detentos. Ele invadiu uma loja de veículos e passou por dentro do bueiro que dá acesso ao Igarapé do Educandos. O rapaz se escondeu embaixo de um barco. Os moradores registraram o momento da captura. É a terceira vez que Anderson Ferreira Fontenelle, de 31 anos, foge da cadeia. Ele cumpre pena por assalto à mão armada. Outros quatro fugitivos também foram capturados pela polícia, em um beco nas imediações da cadeia. Todos eles serão encaminhados novamente a Raimundo Vidal Pessoa. Agora vamos começar a falar de mais essa fuga na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. É interessante porque você que nos acompanha aqui diariamente já deve ter ouvido falar, pelo menos, eu acho que umas 100 vezes, de fuga utilizando Tereza, que é uma corda improvisada com lençóis para saltar do muro da penitenciária. Volta a imagem lá, Cristiano Loureiro, porque, por incrível que pareça, é sempre do mesmo local. É aqui aos fundos da cadeia. Volta a imagem rapidinho, Cris. Volta essa imagem. Aí. Está aqui, olha. É sempre do mesmo local. Inacreditavelmente, sempre conseguem fugir daqui. Existe uma falha. A gente sabe disso. Existe uma falha e não é à toa que, por conta disso, a Sejuz vai investigar se houve ou não facilitação. A gente estima que houve, claro. Sempre tem algum tipo de facilitação. Alguém fez vista grossa para que oito detentos fizessem uma corda com lençóis, jogassem essa corda por cima do muro da cadeia pública e conseguissem sair da unidade prisional. Acho que já foram mais de 200 afastados, servidores envolvidos com esse tipo de prática, na Secretaria de Justiça, ao longo de dois anos. É muita gente envolvida em facilitação, tanto de entrada de celular, de aparatos, de drogas na cadeia, quanto também na fuga de detentos. Isso precisa ser explicado. E olha, é necessário que haja uma limpeza. Sabe por quê? Porque toda vez que foge o detento, aí vem o trabalho da polícia. A polícia que se dane para recapturar. Parece que não existe preocupação. Ricardinho, está por aí, Ricardinho? Parece que acontece uma mágica, Ricardinho. Parece que acontece uma mágica. Sabe como é? Aparece um monte de lençol, ninguém dá conta. A verdade é essa, ninguém dá conta. Não, mas cadê os lençóis? Ah, mas o lençol foi para a lavanderia. Do nada some o lençol. Aí do nada também o lençol se transforma numa Tereza, numa corda improvisada. Ninguém vê o cara pegar uma corda com mais de 10 metros e jogar do muro. Ninguém enxerga. Meu amigo, meio dia e meia. Horário de almoço. Mas não tem um cristão no mundo que veja isso. É brincadeira. É brincadeira. Oito detentos saltaram por aqui. Conseguiram descer. Desceram. E aí começaram a fugir e tentar se esconder ali pela área do Educandos. Um desses detentos, um desses detentos fez uma mágica de Ricardinho. Exatamente como você estava falando aí. Fez a proeza de entrar numa tubulação de esgoto e sair no igarapé do Educandos. Me dá as imagens, diretor. Imagens que foram fornecidas para a equipe do programa da comunidade pelo telespectador por meio do nosso WhatsApp 8177-296. Aqui é o momento da prisão. Ele saiu de uma rede de esgoto, caiu no igarapé do Educandos e agora ele está sendo recapturado por policiais da Polícia Militar, do grupamento tático da Polícia Militar. Se observa ali. Ele estava embaixo de um desses barcos aqui, só com o nariz de fora, achando que não ia ser percebido. Depois, é claro, de entrar no igarapé por uma rede de esgoto. Me dá aquela imagem lá, Cristiano, que a repórter maritana Santos mostra no detalhe qual foi a tubulação de esgoto. Quero só um detalhe da tubulação de esgoto para você ter noção. E esse detento aqui, que aparece nessa imagem, sendo recapturado ali no igarapé do Educandos em meio a tantas embarcações, já é a terceira vez, está virando especialista em fuga. É a terceira vez que ele foge do sistema prisional. Olha, para alguém conseguir fugir tantas vezes, é óbvio que existe uma fragilidade no sistema. É óbvio que existe uma fragilidade. É tipo, eu vou citar um exemplo aqui, é tipo cavalo chucro, meu amigo. Você que está nos assistindo aí no Careiro da Várzea, e que cria aquele cavalinho para tocar ali a vacaria, é tipo cavalo chucro. Se ele encontra uma falha na cerca, pode ter certeza que é por ali que ele vai fugir. Toda vez ele vai fugir pelo mesmo local. É a mesma coisa quem cria gado. Encontra uma fragilidade na cerca, vai fugir por ali. O comparativo é grotesco, mas também ressalta a fragilidade do sistema prisional. Para um detento fugir três vezes, é porque ele encontra fragilidade. É porque ele encontra facilidade. Está aqui, olha. Entrou por uma concessionária de veículo, entrou na tubulação de esgoto e saiu aqui. Nessa tubulação aqui. Daqui ele já pulou para dentro do Igarapé. Não é bobo nem nada. Pulou para dentro do Igarapé e já saiu tentando se esconder no meio das embarcações. E aí a imagem completa, coloca aí, Ricardinho. A imagem completa que o telespectador enviou para a gente, mostra o momento em que a polícia militar faz a recaptura do detento mágico, que pela terceira vez escapa da unidade prisional. Está ali, sendo preso pelos policiais militares. Está aqui, olha. Essa é outra imagem também que foi fornecida pelo telespectador que participa com a gente pelo WhatsApp. É o momento em que ele vem subindo ali, já escoltado pelos policiais militares, que tiveram que fazer uma manobra e tanto para recapturar o detento, que fugiu pela tubulação de esgoto. tentava escapar pela tubulação de esgoto, não parece muito preocupado, vai voltar. E ele ali, olha, ali ele está sendo preso, está voltando para a unidade prisional, mas já deve estar pensando na quarta fuga, porque essa aí já foi a terceira. Ele já está pensando como vai ser a quarta. Meio dia e meia foi o horário dessa fuga. Não consigo aceitar isso. Sabe, quando é uma fuga de madrugada, que pega todo mundo de surpresa, dá vá lá, né? Ainda vamos dar um desconto. Mas meio dia e meia, onde estavam as sentinelas? É onde estavam aqueles que deveriam estar nas guaritas fazendo a guarnição? Os agentes, será que para a cadeia pública nesse horário? Porque a gente não para aqui. 11 horas, 40 minutos, vamos dar prosseguimento ao programa da comunidade. A polícia militar ainda faz buscas, tem mais três detentos sendo procurados. Se você tiver alguma informação que leve até eles, faça a sua parte, denuncie 181, sua identidade é mantida em sigilo, e você ajuda a polícia a encontrar os outros três que ainda não foram recapturados. Olha, eu tenho um destaque lamentável agora no programa da comunidade. Nós vamos para Parintins, lá no Baixo Amazonas, onde dois menores estão apreendidos e devem responder a medidas sócio-educativas por uma tentativa de homicídio. O detalhe que o Tadeu de Souza vai trazer pra gente já já na tela do Agora é que esses menores estão no crime, estão no mundo da criminalidade desde os 13 anos. Tadeu, na tela do Agora, traz esses detalhes e mais informações. Amaral, acabaram de ser ouvidos pela delegada Grace Jardim, que está respondendo pela terceira delegacia interativa de Parintins e também pela especializada. Dois menores que foram apreendidos por uma guarnição da polícia militar portando um revólver da marca Taurus, calibre 38. Os dois menores confessaram para a delegada que saíram de suas casas para matar um outro menor. O crime só não foi consumado porque a munição não deflagrou. Nós iniciamos o auto de apreensão em flagrante dos dois menores. Eles cometeram um crime, um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Eles tentaram tirar a vida, atiraram contra o menor, só que por falta de conhecimento de manuseio da arma, não atingiram o seu objetivo. Os 12 menores foram apreendidos em frente à sede do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Parintins, na Avenida Amazonas, no centro da cidade. E foram conduzidos aqui para a terceira delegacia interativa. Eles já estão à disposição da Justiça. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações. Mais uma vez, está aí. Destaque de polícia de Parintins é o envolvimento de menores, de dois adolescentes que estão na criminalidade desde os 13 anos, que têm facilidade para encontrar uma arma, um revólver de calibre .38. Queria saber onde é que eles encontram essas armas assim tão facilmente, como se fosse um brinquedo. Porque eles estavam com um revólver de calibre .38 e com esse revólver estavam ameaçando de morte um outro adolescente. Observe só o que está acontecendo em inversão de valores. O problema vem lá do Baixo Amazonas, meu amigo. Não existe, eu já falei isso aqui. É necessário manter o jovem ocupado. É necessário uma política social voltada para o jovem, para o adolescente, para incentivar ele a estudar, a ter atividades culturais. E em Parintins a gente sabe que não falta isso. O problema é que o jovem desocupado dá conta de encontrar uma arma. Essa arma também, Ricardinho, só pode cair do céu, meu amigo. Ou vindo do inferno. É mais fácil vindo do inferno. Porque não tem explicação. Como é que vai parar na mão de um adolescente? Só sendo um passe de mágicas. A gente tem que encontrar, na verdade, esses bruxos, esses magos que fazem uma arma desaparecer de algum lugar e aparecer na mão de um adolescente. Que sem preparo algum, é claro que uma criança praticamente não tem preparo algum, alguém vai lá, né, trabalha na mente dele e diz, olha, você pode pegar uma arma aqui e sair assaltando todo mundo, tocando terror. Você vai ganhar dinheiro com isso. Você pega um celular aqui, ameaça alguém que está numa parada de ônibus, que está numa praça, pega o celular, vende ali. E dessa maneira, dessa maneira, os adolescentes vão sendo corrompidos. Volto a dizer, não adianta simplesmente pegar o adolescente, direcionar para a polícia e esse adolescente cumprir medidas socioeducativas. Não é só isso, não. Tem que ir na origem do problema. E a gente sabe onde está a origem do problema. A gente sabe onde o problema reside. Tem alguém muito maior e certamente responsável por fornecer o armamento e corromper o menor, corromper o adolescente. Alguém com 13 anos não tem capacidade de discernir ainda. Não tem discernimento sobre aquilo que é bom e aquilo que é ruim nessa magnitude aqui de saber o que é certo e o que é errado. Ao ponto, o adolescente de 13 anos, ele pega um revólver, ele se empolga. E aí o maior, que é quem corrompe, chega lá e se aproveita dessa vulnerabilidade e recruta esse menor e esse adolescente para o tráfico de drogas e para a criminalidade. É o caso aqui. Se não tem uma medida, se não tem uma política pública de inclusão social e de amparo a essas crianças e adolescentes, incentivo à cultura, pode esquecer, meu homem. Pode esquecer. Vamos continuar noticiando isso aqui. E aí, não tem menor idade penal que dê jeito. Porque se a gente fizer isso e não criar mecanismo de sociabilização desse jovem, a gente vai ter que ter metade do Brasil transformada em penitenciária. É simplesmente isso. Vamos continuar tendo um caos no sistema penitenciário, porque não adianta só prender. Não adianta. 11 horas, 46 minutos. Vamos continuar com o destaque. Vamos falar da greve, diretor? Pode ser? Então vamos falar da operação da Polícia Federal. Olha, hoje pela manhã, quem utilizou o Aeroclube de Manaus foi pego de surpresa porque os policiais federais estavam lá e fazendo uma vistoria em cada um dos aviões que saíam para o interior do Estado, principalmente para verificar o transporte aéreo de valores, meu amigo. Nessas eleições, a gente sabe que isso é um problema, principalmente por conta do envolvimento com compra de votos. Vem nessa tela comigo aqui, Natan, quem traz os detalhes é o repórter Luciano Martins. Olá, Luciano. Olá, Amaral. Hoje, por volta de 6 horas da manhã, a Polícia Federal deflagrou a Operação Pente Fino nos principais aeroportos de Manaus. O objetivo é fazer vistorias em aeronaves, bagagens, para verificar um suposto envio de dinheiro para o interior do Amazonas, com a finalidade de compra de votos. Até o momento, nenhuma apreensão foi confirmada e durante a nossa programação, mais informações sobre a Operação Pente Fino. Luciano Martins parou agora. Obrigado, Luciano Martins, pelas informações. Coloca as imagens aí na tela do programa da comunidade, quero comentar isso. Tá vendo só? Às vezes a gente reclama, e aí eu vou generalizar mesmo. Por que reclamar? Porque o político fulano de tal é corrupto, porque o político ciclano não faz nada pelo povo, porque ele só aparece aqui quando quer se eleger, porque ele isso, porque ele aquilo. Mas os nossos políticos são resultados da nossa vontade como eleitores. E vou lhe dizer mais, se existe suspeita de compra de voto, suspeita essa, que mobilize a Polícia Federal a fazer uma fiscalização no Aeroclube de Manaus para impedir que valores sejam transportados para o interior com o intuito de comprar votos, se isso existe, vou dizer uma coisa, porque tem eleitor corrupto. E não é pouco. Como é que o eleitor, que vende o seu voto, que vende a sua opinião, que vende a sua capacidade de mudar um cenário que ele passa quatro anos reclamando, pode ter moral para cobrar do político que ele mesmo elegeu? Fico aqui me perguntando. Meu amigo, essa aqui é a realidade nua e crua. Se a Polícia Federal fiscaliza a saída de dinheiro de Manaus para o interior é porque tem compra de votos. A gente trabalha com essa hipótese e possibilidade. Você lembra muito bem que nas últimas eleições o que mais teve foi a apreensão de grandes valores. Era de 300 mil para cima. Era de 300 mil para lá. E agora, mais uma vez, a PF se antecipa aos fatos, a Polícia Federal se antecipa às eleições e já começa a fazer uma operação pente fino. Toda aeronave que partia do Aeroclube passava por essa minuciosa fiscalização dos policiais federais. Bagagem, tudo era checado para verificar essa possível saída de grandes valores para o interior do Estado com o objetivo de pagar o voto daqueles que são tão corruptos ou mais quanto aqueles que eles elegem. São 11 horas e 49 minutos. Se a gente quer mudança, a gente tem que começar pela base. A base da democracia é o povo, é o eleitor. São 11h49, o que é, diretor Ivan Nascimento? Está pronta aí a Marcia Lasmar? Pode ser, então? Você que está aí do outro lado, liga, participa e denuncia. Este é o Agora, o programa da comunidade. A gente está aqui ao vivo todos os dias por causa de você que está aí do outro lado, nosso telespectador. Este é um programa que é feito com a sua participação. Tem esse negócio de, ah, aqui a gente é autônomo. Autonomia é nossa. A gente é que conversa fiada. Quem manda aqui é o nosso telespectador. São 11h50, liga e participe conosco. Os telefones estão na tela. Estou aguardando mais aqueles outros dois números aqui, tá, diretor? A gente bota mais uma tarja aqui em cima, que não vai faltar é número aqui. Ah, é? Já foram suspensas as aulas? Diretor está lembrando aqui, caro telespectador, que em algumas escolas as aulas já foram suspensas por conta das eleições. E quem vai trazer os detalhes para a gente na tela do programa agora é a repórter Marquilso Pereira. Daqui a pouco eu chamo o Dica da Marcia Lasmar. Por enquanto, Marquilso traz os detalhes. Olá, Maral. As escolas já começam a ser disponibilizadas para a Justiça Eleitoral a partir de hoje, tanto da rede municipal quanto da rede estadual de ensino. Só na capital são 439 locais de votação. Essas escolas vão ficar à disposição da Justiça e a diretoria de cada uma já encaminhou para a Justiça Eleitoral uma lista das pessoas que podem ou não entrar nos estabelecimentos de ensino. A segurança vai ser feita tanto pelo Exército quanto pela Polícia Militar. E quem não estiver autorizado não pode entrar. Marquilso Pereira parou agora. Muito bem. Obrigado, Marquilso Pereira, pelas informações. É importante falar também da cobertura que faz a TV em Tempo e o Grupo Ramaneves de Comunicação nestas eleições de 2014. Nós temos um compromisso com você, que é eleitor, e com você, que é nosso telespectador, em levar todas as informações deste pleito. Já fizemos isso. Estamos desenvolvendo o projeto das eleições, desde a série de entrevistas com os candidatos ao governo, com os candidatos ao governo do Amazonas, que passaram por aqui, o nosso debate com cada um dos candidatos que também estiveram aqui, apresentando ao eleitor as ideias e a cobertura jornalística durante toda esta semana. E efetivamente, no dia do voto, você vai ter uma ampla cobertura jornalística deste dia tão importante para a nossa democracia. Nossas equipes de jornalismo trabalham para isso e você já sabe, como em outras eleições, no momento em que você sintoniza o SBT Canal 10, você tem a ampla cobertura dos fatos e, principalmente, nós estaremos em cada um dos locais que seja necessário para levar até você todas as informações no dia do voto. São 11 horas e 52 minutos na capital amazonense. Quero mandar um abraço muito especial para você que nos acompanha em Tefé. Em Tefé, a TV em Tempo é o Canal 28. Nós estaremos em Tefé também fazendo cobertura nessas eleições. Você de Parintis, Canal 22. Obrigado pela sua audiência. Que vem pela frente aí, diretor. Está pronta, Márcia Lasmar? A Sinha Lasmar trazendo uma dica para você que está em casa. 11 e 52, Márcia. Quer emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Eu estava muito acima do meu peso. As minhas roupas já não me serviam mais. E eu tentei vários tipos de dieta, mas nada funcionou. Até que um dia eu vi a propaganda do Lipomax na TV e pensei, eu vou experimentar. Eu fui na farmácia, comprei o shake, comprei comprimidos e comecei a usar. Ah, incrível! Em pouco tempo, emagreci 6 quilos. Olha como eu era. E eu vou emagrecer muito mais. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral. 11 horas e 54 minutos. Já, já depois do intervalo, o programa da comunidade traz informações sobre o recadastramento para o Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus. E ainda vamos trazer para você destaque de comunidade. Imagens do abandono, da falta de infraestrutura, de obras inacabadas na redenção. Segura a placa, volta lá, volta lá, diretor. Segura a placa da Seminf, quebrada e jogada no chão. Está aqui. É a prova de que a obra começou e não terminou. Isso é destaque já já aqui na tela do programa agora. Você de casa não saia daí. A gente volta em instantes. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho